E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta. Pra quem não me conhece, eu me chamo Diego Pereira e sejam todos bem-vindos ao canal Diego do Play. E hoje, né, a gente vai fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado, mas eu achei interessante trazer pra vocês que seria esse microfone de lapela da boia, tá? Que é o microfone que eu adquiri aí pra melhorar a qualidade dos áudios dos vídeos, né? E também eu acredito que tem muita gente aí que tá começando no YouTube e tem interesse, né, em comprar uma lapela de boa qualidade, tá bom? Lembrando, até antes da gente iniciar, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra ajudar no crescimento do nosso canal e a gente continuar trazendo vários conteúdos aí de tecnologia, games, informação e tudo mais, tá bom? E antes, até que vocês me perguntem, essa lapela aqui eu comprei no site da Amazon, tá bom? Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira adquirir, vai tá aí no link, tá? E galera, eu conferi aqui, eu paguei exatamente R$74,00, tá? Nessa lapela, que eu achei um preço muito bom, tá? Por isso eu acabei comprando ela agora Até porque alguns tempos atrás, alguns meses atrás, eu olhei, ela estava no valor de R$110,00, R$120,00, R$98,00 Então, eu aproveitei a oportunidade e já adquiri, tá? Não sei se no momento que eu postar esse vídeo ainda vai estar esse valor, tá bom? Mas, então sem mais enrolação, bora aqui pra esse... Pronto, galera, já estou aqui com a nossa lapela da Boia, tá bom? Então, lembrando que ela é uma lapela aqui, que ela aqui diz, né, que é compatível com celular, tablet, computador, câmera, filmadora, né? Então, na verdade, ela serve ali no seu smartphone, se for o caso, ou na sua câmera também, se ela tiver uma entrada aí, né, P2, né, que a gente chama Deixa eu ver se tem alguma informação aqui importante É, tá tudo em inglês, né, pra variar Mas não tem nada, assim, que a gente Seja tão especial, né? Ah, e eu vou passar uma informação que eu vi em um vídeo É... Dizem, né, me corrijam se eu estiver errado Vem esse selinho aqui Pra descobrir se a lapela é original Você consegue entrar no site da Boia E descobrir se a lapela é original, tá? Então, deixa eu abrir aqui a nossa caixinha Não veio nenhuma fitinha, né, pra segurar, mas tá bom, né? Olha, veio uma necessairezinha, né, é o nome disso? Necessaire Ó, que bonitinha Veio com o nominho e tudo da Boia Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Ó, veio um manualzinho aqui, ó Manualzinho By M1 Universal Lavalier Micropone Caraca, hein Pai, ó Aqui tem um manualzinho em inglês, né, pra você que é bilíngue Ó, legal, hein? Mostrando aqui como utilizar É, o negócio aqui é interessantezinho, viu? Acho que é um ótimo custo-benefício mesmo esse trem Ó, aqui tem um negócio de... Não sei se é garantia, né? Tudo em chinês Agora piorou, tá em chinês Tá nível hard agora E aqui vamos abrir, né, a nossa bolsinha da Boia Vamos ver aqui, vamos E ver aqui pra gente Tem mais alguma coisa? Tem Acabou Negócio tá recheado Aí veio aqui, vai Veio esse cabo aqui Ah, não, é tudo um só Veio tudo isso aqui, ó Nossa É fio pra mais de metro, fi Olha Mas veio bem embaladinha Só esse fio aqui que eu vi alguns comentários Que ele é meio fraquinho, né E realmente Aparentemente é meio fraquinho Dá um medo de futuramente, né Dá um mau contato Isso aqui é aço Chega gelado Olha aí, galera Aqui tem a opção smartphone, né Off e câmeras, né Pra você conectar nas câmeras Aqui tem um... Não é que é o nome disso? Meu Deus do céu Clipezinho, né Que prende, né Nossa, é bem interessante E aqui eu achei a parte do microfonezinho, né Microfonezinho E o cabo é bizarro de grande Aí aqui, ó Aquela entradinha P2 Que me parece que tem que ter esses três risquinhos, né Pra servir ali nos smartphones, né Algo assim Então Esses três pininhos quer dizer que servem em celular Que é aquela P2, né Então Bem legal, tá E deixa eu ver aqui O que que vem aqui nesse... Nessa embalagenzinho aqui Eu não faço nem ideia Tá faltando o espuminha, né Eu acho que vem aqui Eu acho, né Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tcharam Ué Olha só Vem uma bateria Nem sabia que isso aqui era bateria Acredita? Vem uma bateriazinha Uau Ó, uma bateriazinha Legalzinho esse negócio Nossa, olha isso aqui É um adaptador, né Deixa eu ver Nossa, eu não sei pra... Eu não sei o nome exato disso daqui, né Mas, ó É um adaptadorzinho Que legal Deve ser pra aqueles negócios de microfone mesmo, né Parece, né Aquelas entradas de microfone normal Olha só que legal Eu nem sabia que vinha isso Aí veio essa presilhazinha, né Pra você... Colocar na roupa Colocar na roupa É Parece ser fraca, mas não é não Ela é boa E veio a espuminha Isso aqui é importante, né Pra não dar um ruidão Ó, que legal Deixa eu ver Já vou até dar uma encaixada aqui pra gente... É É meio chato de colocar Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer... Vou separar aqui, né Vou montar ela certinho E volto, né Pra gente fazer um teste Mas basicamente, né Só pra gente entender Veio esse adaptador enorme Que eu não sabia Veio a presilhinha Pra pendurar a lapela, né Veio a espuminha Que é a parte bonitinha do negócio E... Uma bateriazinha pra variar Veio essa bateriazinha Que eu não sei onde eu vou enfiar E aqui, né O nosso grande fio Grande fio mesmo Olha isso É grande Ainda mais que abrir esse outro Galera É bom que se você for gravar em uma câmera Você põe lá na câmera E põe o microfone aqui Que tem fio que dá e sobra Mas, então É isso A gente já volta com o nosso teste aí Beleza? Galera Já voltei aqui com a nossa lapela, tá? Me desculpa, né Tá aqui esse fio solto aqui Mas realmente é pra gente fazer uma demonstração E eu tô vendo aqui que é fio pra mais de metro Acho que é dois metros de cabo Pra você não ter problema Só pra complementar E agora aqui, né Tô fazendo o teste Nem eu sei como vai ficar basicamente A qualidade desse áudio, né Porque a gente vai ter junto Essa primeira impressão, tá? Então, se você já gostou dessa lapela Já clica aí no gostei E já se inscreve no canal Pra fortalecer, tá bom? A cada dia a mais É a gente trazer novos conteúdos Então Espero que esse áudio Seja de qualidade, ó Tá saindo aí o som, será? E Som, som Testando o som Som Testando o som Se inscreve aí no canal Clica no gostei Não se esqueça E É Só, né Vou falar mais um pouco Então, galera Basicamente Esse foi o teste Que a gente fez aqui Rapidamente Pra gente ter uma ideia, né Dessa lapela aqui De entrada, vamos dizer Mas já tem uma Já entrega, na verdade, né Uma ótima qualidade de áudio Tá bom? Inclusive, agora Como a minha câmera Não tem a entrada P2 de fone de ouvido, né Ela não tem aquela Entradinha Provavelmente eu terei Que gravar áudios Externos e sincronizar No vídeo Eu coloquei no meu Galaxy, né No meu celular No meu Galaxy S10 Caso alguém tenha interesse Em saber qual que é o celular, né E realmente Eu acredito que tá funcionando Perfeitamente Então Pra você que tem um celular, né Vou dar esse exemplo Você não precisa nem ter uma câmera Você tem um celular E comprou uma lapela dessa Você já consegue Uma ótima Qualidade aí De vídeo Tá bom? Então basicamente é isso Aí só pra gente finalizar Tem o link aí Caso você queira adquirir Essa lapela Tem o link onde eu comprei Lá do site Da Amazon E você comprando Você ainda ajuda O nosso canal aqui Beleza? Então Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau